Olá, queridos, bom dia. Meu nome é Getúlio Ribeiro, falo direto aqui de Londres, no Reino Unido. E como você sabe, no final do mês de agosto, dia 30, em todas as nossas igrejas Verbo da Vida ao redor do mundo, nós estaremos celebrando o dia Verbo da Vida de Missões. Então eu venho aqui convidar você, para não dizer convocar, a estar naquele dia cheio de expectativa, e com o coração aberto para aquilo que o Senhor está preparando para nós, para que nós possamos estar cada vez mais envolvidos com a visão de Deus para o nosso ministério. Nos vemos lá.